e hoje eu vou mostrar para vocês onde fazer bestiário de darem all e aquele outro bicho que tem lá com eles então eu tô saindo aqui de daraxa porém a hunt fica lá em casa urdum tá então aqui a gente vai pegar o tapete falar hi, casa urdum e yes vamos sair aqui no tapetão bom aqui nesse npc você vai falar também hi, ticket e yes para você usar o vagão aqui usa aqui então o vagão e vamos rumo ao sul aqui descer essa escada desce essa outra agora nós vamos aqui tudo para o norte tá e vamos aqui então entrar nesse teleporte aqui do sul e aqui nós vamos para a direita e ir para cima aqui nessa parte toma cuidado tá aqui diremal é um bicho que bate até que bem recomendo aí talvez level 300 mais para vir aqui e aqui estamos já chegando na hunt então aqui você vai descer nessa escada e já vai estar perto da da hunt de darem all e do outros bichos aqui então já é a hunt um mapa da hunt é esse aqui bom então você pode ir puxando os bichos aí tentando fazer uma box como esse personagem que tá muito level alto vai ser difícil fazer uma box eu ficar batendo neles aqui aqui é um lugar também que você pode matar de um em um como deu para ver aqui como não vem muito bicho você pode acabar aí aqui é puxando de um em um se você for leva mais baixo aí bom então aqui você faz o bestiário de deepworm e darem all tem outra antes desses bicho aqui porém se eu não me engano lá você tem que gastar alguns itens para entrar lá toda vez que você vai entrar enquanto nessa daqui você não precisa né E aí é claro que lá tem mais bicho acredito eu mas aqui também não fica tão atrás assim e aqui é mais difícil para você conseguir fechar uma box porque os bichos ficam meio distante só mas nessa parte aqui se não fosse ridiculamente estreito isso aqui daria e para fechar a box bom então aqui para cima você vai escolher esse aqui para a esquerda ou para direita mas acho que faz mais sentido nessa parte aqui você vir para a direita vinha puxando os bichos e aqui você tem que tomar cuidado para não tomar essa trepe aqui e aqui vai ter mais alguns aí para você tá eliminado e aí você vem aqui depois para a esquerda vem para a esquerda até o fim aqui dessa a linha aqui né mas tem bastante bicho que dá para fazer o bestiário de aqui ó e aí você vai quase que voltar para o começo da frente e tem bicho para caramba aqui não precisa nem de vir aqui no dia de rápido de respawn porque tem bicho bastante então aqui você volta e recomeça a gente então é isso essa foi a dica de hoje se eu te ajudei deixa o like se inscreve aí e até mais a gente então é isso